Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Olinda apreenderam 10 quilos de crack, 10. A droga estava dentro de uma residência onde moravam marido e mulher e tudo estava escondido no guarda-roupas do casal. Confira. Era início da noite quando o casal acionou o motorista de transporte de aplicativo. O ponto de partida foi a residência onde o casal mora há seis meses, que fica no bairro de Pau Amarelo, em Paulista. O destino era a rua Maurício de Nassau, que fica no bairro de Santa Tereza, em Olinda. Só que no meio do caminho, no bairro de Rio Doce, equipes do 1º Batalhão desconfiaram do veículo e resolveram parar para realizar a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram dinheiro com a adolescente e uma pequena porção de maconha com o namorado dela. Os motocicletas que estavam acompanhando a minha viatura suspeitaram e nós mandamos encostar. Nessa abordagem, fizemos algumas perguntas e as duas pessoas que estavam dentro do veículo entraram em contradição. Daí, resolvemos seguir para o local de onde eles tinham pego esse veículo aplicativo. Quando entramos na casa, a droga estava às vistas. Dentro do carro também foi encontrado uma certa quantia em que ele não sabia dizer de onde procedia aquela quantia. A quantia que estava com a adolescente, que tem 17 anos, era de mil reais. A polícia acredita que esse dinheiro seria para comprar drogas. A porção do entorpecente, que estava com o jovem de 23 anos, era 50 gramas de maconha. O restante do material estava escondido no guarda-roupas do casal. Lá, os PMs encontraram quase 10 quilos de crack e sacos para embalar a droga. Na garagem, eles também apreenderam este carro, que pertence ao jovem e não consta como roubado no sistema da polícia. O jovem, que não tem antecedentes criminais e adolescente, foram conduzidos para a nona delegacia de homicídios de Olinda, já que foi uma ação conjunta com os agentes do DHPP Norte. Tudo meu, não tem nada a ver com ela não. O erro não é meu. Só quero que compre o meu erro só. Só quero que solte o meu amuleto. Quando entramos na casa, a droga estava às vistas, estava dentro do guarda-roupa. Assim que abrimos, encontramos a droga. Foi muito fácil encontrar. Ele depois assumiu que toda a droga era do homem, né? E ele faz o abastecimento na área ali da Ilha do Maruim. Este homem aí, ele foi autuado por tráfico de entorpecentes e corrupção de menor. A adolescente vai responder pelo ato infracional correspondente ao crime de tráfico de entorpecentes.